Os dois melhores times da competição estão prontos para a partida. Aqui fala Silvio Luiz, ao lado do grande e cabeludo comentarista Mauro Betti. Que clima, para que partida Silvio Luiz, vai ser um jogaço. Com pontualidade britânica, estamos aqui em Old Trafford, em Manchester. E aí E aí Boa noite. Acerca o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Tem muita coisa em jogo hoje, é partida decisiva, não dá para bobear, mas também não pode ficar só lá atrás da casinha morrendo de medo do adversário. Espera um jogo nervoso, mas também muito importante, muito gostoso de assistir. Voltou de longe para a cozinha. Vai pintando aí o contra-ataque, é só saber arrumar. Jogou lá para dentro do quintal. Muito bem, meus amigos, a equipe realmente mostrou muito talento. Talento até demais nesse contra-ataque. Não é, galera? Contaram do contra-ataque? Era um bom contra-golpe, mas demorou um pouquinho para finalizar e a defesa adversária deu um jeito. Lewandowski. Daí pode ser caixa. Você fez o mais difícil, foi tomar a bola dentro da cozinha. E o gol? Por que não saiu? E dá dura para o goleiro. Eles estão batendo até tiro de meta em gol. Juan Quinteiro. Embraim. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Que isso? Bota o pé na forma. De qualquer jeito você bateu, descanteio, o que acontece? Não dá em nada, não. Do jeito que deu, ele rebateu. Vai tentar aprontar pela direita. Martins Indy. Juan Quinteiro. Guerrera. Rafael Barane. Meteu o pé no acelerador, abriu o lado. Chegou na hora certa. Dava era pela lateral. Vai, professor Espeta. Jogou para a área. Juan Quinteiro. Vincente Abobaca. Vincente Abobaca. Juan Quinteiro. Para o fim. E para o fim. Para o fim. Vai do fim. Pode ter sido o gol do título. Acorda, Coruja. Acorda, Coruja. Que golaço. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. Está dado aí o primeiro golpe. Virar o jogo é mais complicado de uma decisão. Por isso que é muito importante abrir o placar. James Rodrigues. Sabia exatamente o que tinha de ser feito naquela hora. Não foi gol, mas foi uma bela jogada mesmo daquela distância. Sensacional o passo. Vai na samba, vai na samba. A pita ao árbitro. Impedido. Dante já criou uma jogada de gol. Olha com o Ibrahimovic. Fez o passe por entre os zagueiros. Belíssima finalização. Mas está encerrada a etapa inicial. E agora vou perguntar ao meu amigo Mauro Betting. Qual a opinião que ele teve sobre esses 45 minutos iniciais do jogo. Ainda tem muita coisa para ser jogada e muita coisa para melhorar. Não pode só continuar com o mesmo pau do futebol do primeiro tempo. Tem todo o segundo tempo para jogar melhor. Ou pelo menos fazer a diferença que não conseguiram fazer no primeiro tempo. Por isso, claro, o seu adversário também demora. É o primeiro escanteca do jogo por... Schweinsteiger. Subiu no segundo andar. Vai tentar pegar a raspa da manioca. Essa saiu. Eu vi. Começou bem o segundo tempo lá na frente para cima do adversário. Está certo. Está certo. Pelo chão dificulta a defesa. Esse aí estava demorando para sair. Um gol longo no começo do segundo tempo de jogo. Está prometendo. Oh, professor. Do jeito que você estava aí, até minha sogra fazia, meu. Lewandowski. É um cara oportunista. Sabia onde se colocar. Sabia onde ia a bola. E a gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando com um cara como esse para concluir a jogada. Tudo igual no placar outra vez. E a pele já vai recomeçar. E num jogo disputado como esse, tem que... Assim, sua senhoria marca a falta mesmo, entendeu? Vai devagar com a dor que o Santos é de barco. É outro jogo, Silvio. Não mudaram só de lado de campo, não. Mudaram de atitude, fizeram o gol de empate. Agora está tudo aberto. O ano inteiro. Schweinsteiger. 15 minutos do segundo tempo. E bolaça! Guaresma. Ela vai esperto no lance, hein? Bonitão! Ebrahimi. Vincent Aboubacar. Pogba. Jogou ela para o miolo. Um pasterinho. Beleza! Opa! Está entrando na cozinha. Seria maravilhoso, hein? O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Podia ter feito mais um longe. Vamos lá! Vamos caprichar! Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. E a substituição, né? A substituição, né? Rafael Varane. Pogba. Cristiano Ronaldo. Gostei, gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. E bolaça! Cortou com a ponta da bota. Legal a chegada da zaga. E chegou justinho, justinho. Por enquanto, tudo igual, meus amigos. Aqui, ninguém é de ninguém nesse final de Copa. Vincent Amalbacar vai tentar levar o time para o ataque, hein? A substituição no campo. Número 27. Número 25. Ibrahimovic. Pô, agora ou é nunca. Tem que ir com tudo para frente. Número 29. Casterinho. Beleza! Está sozinho! Está sozinho! Não tem defesa, Manacrada. Não tem defesa. Tirar a bola na hora, garra. E torraço. É gol de craque. Estava na cara, hein? Estava na cara que o capitão ia dar um show hoje. Ele deu. Ele adora fazer isso, não é verdade? Esse é o cara que eu quero no meu time, usando a braçadeira de capitão. Foi um golaço que vale demais, ainda mais nessa altura do jogo. A bola veio com muito veneno. O goleiro, quer saber de uma coisa? Não sentiu nem o vendinho dela. Belo lance, grande finalização, uma pancada e um belo gol. O goleiro, quer saber de uma coisa que eu quero no meu tempo. Essa partida já virou uma novela. Como é que vão ser os próximos capítulos, hein? Está certo, está certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Olha, pelas minhas contas, não dá mais para deixar escapaz da vitória. O time conquista o título. A festança vai virar à noite. Olha lá, os campeões fazendo a festa. Hoje é o dia deles. Vão comemorar com a torcida a noite inteira. A cidade vai parar para receber os campeões. Essa é mais uma página de glória da história desse dia. Deborg cases, suas divulgações. Vamos, eu vou 1,40 milho vaccine. Professora papo und quinhica. Video. Matheus. Matheus. Feire de Cheryl. A 위 esquina do Senhor. São Ethereum. Tunes da vive. A head pólvana. Tchau, gente.